E hoje o Brasil lembra o centenário de nascimento da nadadora Maria Lenk. A ex-atleta nunca ganhou uma medalha olímpica, mas ajudou a desenvolver a natação aqui no país. Filha de alemães, Maria Lenk nasceu em São Paulo, no dia 15 de janeiro de 1915. Ela começou a nadar aos 10 anos para curar uma pneumonia. E aos 17, já estava participando dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1932. Ela foi a primeira mulher sul-americana a competir em uma Olimpíada. Maria Lenk foi campeã sul-americana dos 100 e 400 metros livres, dos 100 metros nado de costas e também dos 100 e 200 metros nado de peito. Entre todos os nadadores nas categorias masculino e feminino da América do Sul, ela foi a primeira a quebrar um recorde mundial de natação. Aos 69 anos, ela voltou a competir e acumulou ainda mais títulos e recordes. Ela continuou praticando natação diariamente até o último dia de sua vida. Maria Lenk morreu em 2007, aos 92 anos.